E a Polícia Civil de Presidente Prudente tenta identificar mais vítimas de um homem que extorquia e roubava paróquias na cidade. O bandido coleciona passagens pela polícia e acabou de ser solto na penitenciária de Franco da Rocha, onde cumpria mais uma pena. Foi saindo desta igreja que o acusado de roubo, um homem de 41 anos, acabou preso. O bandido usou de um motivo nada convencional para tirar o dinheiro do padre. Ele chegou falando que queria se confessar. Todo mundo que chega aí, a gente vai acolher, quer confessar, quer uma bênção, quer desabafar, quer um aconselhamento. E a gente vai acolher todo mundo, mas a gente fica preocupado com isso e até chateado, porque usa do sagrado para cometer um crime. O sacerdote da paróquia Santa Rita de Cássia, na zona norte de Presidente Prudente, jamais imaginou passar por uma situação dessas. E chegou a temer que o homem estivesse armado. Ele ameaçou, assim, de forma verbal, insinuando por gestos que ele teria uma arma debaixo de uma blusa que ele sempre mantinha no colo. O acusado já vinha sendo investigado por ter praticado o mesmo crime em outras cinco paróquias aqui em Presidente Prudente. Ele, aliás, é dono de uma extensa ficha criminal e agia sempre de forma parecida quando entrava no confessionário. ameaçava os padres, dizendo que era membro de uma facção criminosa. Ele contava uma história que, apesar de criminoso, sim, ele é, são 16 antecedentes criminais, ele não pertence a nenhuma organização criminosa. Só que ele utilizava desta fama para causar temor entre os padres e depois exigia os valores. Na igreja, a secretária desconfiou do homem pelos relatos de outros padres que também foram roubados e chamou a polícia. O acusado responderá por extorsão e roubo.